Pessoal, vamos falar da vaquinha da B3. É, agora tinha o touro lá, o touro de ouro. Agora tem a vaquinha magrinha. Gostei, achei bacana. Essa notícia foi sugerida por Mendes, a toga que usa tanguinha, compre bitcoin antes do divórcio, ei nerds, tranques, Peter aqui, senhor separatista libertário de direita, comunista em desconstrução, Everglande, quebrada, Rastov, arauto da liberdade, Slip Havok. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal. Pois bem, gente, olha que maravilha isso que eu falei para vocês, aquele negócio do touro de ouro que colocaram lá na Bolsa de Valores. Eu achei um símbolo bacana. Eu acho que arte é isso daí. A arte tem que ter esse componente de você criticar de um lado, discutir o assunto, coisa e tal, vira um símbolo realmente. Inclusive, o touro lá da Bolsa de Nova York também tem essa mesma conotação. O pessoal de esquerda faz muita briga, coisa e tal. Então, a arte, a escultura, não necessariamente é uma coisa para você sentar, olhar e admirar, coisa e tal. Não, é uma coisa que as pessoas devem interagir, discutir. Eu acho uma coisa bacana isso. E olha como é que já deu frutos àquela discussão. Apesar do chato do governador de São Paulo querer tirar o touro de lá, ou do prefeito, né? Foi a prefeitura que tirou. É do mesmo partido, mesma porcaria. Enfim, tiraram o touro de ouro de lá. Achei uma besteira. A gente devia ter deixado o touro. Estava bacana. Ah, mas era um touro, não sei o que lá. Tem demais, gente. É uma estátua. É um ponto turístico ali. Deixa o pessoal discutir. Deixa a esquerda protestar, coisa e tal. Realmente é muito engraçado esse troço. Essa sanha do governo de controlar. Não, não pode. Faltou o documento com carimbo tal, não sei o que lá. É um absurdo esse troço, né? Mas ainda deu frutos aqui. Foi o pessoal que fez hoje uma outra crítica construtiva aqui. Crítica social foda aqui. Botou uma vaquinha magrinha. Porra, está mais parecida com a Bolsa de Valores do que o touro. Não vou enganar vocês não, tá? O pessoal que está na Bolsa de Valores de São Paulo, essa estátua aí está mais de acordo com o período atual do que o touro. Pode ser que o touro venha em 2022. Quem sabe, né? Tomara que a coisa reaja e coisa e tal. Mas se você for olhar o momento atual... Aliás, a gente das criptomoedas também não pode falar muita coisa, não. Porque as criptomoedas também andam caindo pra caramba. A gente está mais numa vibe de vaquinha magrinha do que de touro de ouro, né? Enfim, olha a discussão aqui. Botaram a vaquinha, coisa e tal. O pessoal fez. Algum outro artista colocou lá. A intervenção foi composta de dez esculturas de vaca esquelética e queria chamar a atenção da seca do Nordeste entre 2011 e 2018. Mas aí depois alguém pegou e botou na Bolsa de Valores. Excelente. Está a discussão aí. Eu acho legal. Tem que argumentar mesmo. Botar as coisas e tal. Eu acho um absurdo a pessoa que acredita que o fato de algumas pessoas ficarem ricas torna as outras pobres. Isso é um erro enorme. Isso é uma besteira que não tem fundamento nenhum. Ao contrário. Quanto mais gente rica tiver, melhor pra sociedade. Pra sociedade se desenvolver, crescer e coisa e tal. Quanto mais riqueza tiver fora do Estado, principalmente, melhor pra todo mundo. Mas é inegável que existe no imaginário popular essa ideia de contraposição. Não, porque o mercado financeiro, o pessoal não faz nada e ganha dinheiro, não sei o que lá. Mal sabem eles que faz e faz muita coisa. A alocação de recurso é o principal trabalho da sociedade. Todos nós, em última análise, o que a gente faz é alocar recurso. Começa quando você levanta de dia e decide o que você vai fazer com o seu dia. Você está alocando um recurso que é um recurso valiosíssimo. Aliás, diga-se de passagem. É o que eu falo pra muita gente. Ah, mas tem muita diferença. Tem uns muito ricos, outros muito pobres. As pessoas esquecem que o principal patrimônio que você tem na sua vida é o tempo que você tem aqui na Terra, meu amigo. Você tem um tempinho aí, vai variar aí uns 70, 80 anos, sei lá. E acabou, acabou. Não adianta. Ah, você é multimilionário e coisa e tal, você vai ter uns 70, 80 anos. Ah, você é pobre, vai ter uns 70, 80 anos. O jeito como você usa este recurso, que é o recurso mais escasso que todos nós temos, é o que importa no final das contas. O cara mais rico, ele consegue aproveitar melhor, porque ele pega avião, ele vai mais rápido, ele não perde tempo com coisas que ele não gosta, ele delega coisas. É verdade, não estou dizendo que não exista desigualdade. É desigualdade, sim. A pessoa mais rica se dá melhor na vida, sim. Mas o fato é, a diferença não é tão grande quanto as pessoas pensam. Ah, o cara mais rico vale 100 mil vezes que o cara mais pobre. Não é bem assim, porque o cara mais rico, o tempo, que é o principal ativo dele, é o principal recurso escasso da vida dele, continua sendo mais ou menos 70, 80 anos. Se o cara é rico, ele consegue até expandir isso um pouquinho, porque ele tem uma saúde melhor, vai ter cirurgia, pode fazer cirurgia, pode fazer coisas melhores, então ele pode até ter um tempo um pouco maior, mas na prática, ninguém vai viver para sempre, meu amigo. Não tem esse papo, não. Pelo menos por enquanto, não. Então, continua sendo o principal fator. Eu acho que perto do seu tempo de vida, dinheiro tem valor, não tenho dúvida, mas é muito pouca coisa. O principal recurso escasso que todo dia você decide o que fazer com ele é o seu tempo. O que você vai fazer? Você acorda e vai fazer o quê? Vai ficar em casa vendo desenho? Vai ficar em casa sem fazer nada? Vai encher a cara de cerveja? Meu amigo, aí não tem resposta certa. Para cada um vai ser uma resposta própria, mas é uma coisa importante. É muito mais valioso do que o dinheiro em si. Enfim, no final das contas, está aí. A crítica social do pessoal. Achei bacana. Achei legal a vaquinha de eu deixar os dois. Deixo o torão e a vaquinha. E aí o pessoal faz uma brincadeira aí, né? Quando a bolsa estiver bem, é o torão. Quando a bolsa estiver mal, é a vaquinha. Achei válido. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.